Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui e eu tô bem feliz porque estou chegando cada vez mais perto de pegar o melhor Icon Prime, dado de graça pela IE esse ano e um Icon Prime de um jeito fácil de pegar, só completando umas tarefas diárias. Eu já comentei com vocês que a versão que eu vou focar em pegar vai ser a versão ponta esquerda e quero que vocês comentem aí também qual dos dois vai pegar, vai pegar a versão MI ou a versão ponta esquerda. Eu fiz uma enquete há um tempo atrás e eu acho que a maioria focará realmente em pegar a versão ponta esquerda, mas ambas são muito boas. Porém, pra adiantar esse caminho, eu quero fazer os DMEs de nível 1, 2, 3 e o 4, que eu vou liberar aqui agora, dar algumas dicas para esse DME, né? Mas na real é um DME bem tranquilo. E pra montá-los, eu vou usar principalmente cartas que eu já peguei nos últimos eventos, que vieram aí em negócio de pack, que vieram no caminho aí, que são tão baratas que a maioria delas não vale nem a pena eu vender. Valeria mais a pena usar como class mais class, aí aí tá dando de graça. Então, mantive aqui no meu inventário e vão servir grande parte delas, over 99 até os over 80 e pouco, vão servir pra montar aqueles SBCs lá. Então, já peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal e também ativem o sininho. Se puderem e quiserem, virem membros do canal Sobrinho do Boss, vão ser com certeza muito bem-vindos. E bora começar montando aqui o SBC de nível 1, né? E pra agilizar as coisas, ele pede aqui que tenha no mínimo 3 jogadores na posição correta e que tenha 3 jogadores da série A. Então, vamos começar já montando isso e fazendo um filtro aqui de cartas over 85 até o over 98, que sei lá, vai ser no máximo o over que eu usarei. Vamos começar lançando, então, esse baraque aqui e colocando ele de MI. O Borra Valeiro vai acabar indo nesse SBC também. E eu vou acabar usando o Golan pra subir um pouco o over desse time aqui, galera. Bem, o Golan não tem na lateral esquerda, né? Vamos usar outra carta aqui. MI, tem atacante, tem o Enzola ali, que vai ajudar a subir um pouco o over do time. E eu consegui usar overs mais baixo. Nos outros SBCs, eles pedem cartas, né? De outras ligas principais. Pede, acho que Ligue 1, pede Premier League, pede Liga Francesa também, né? Ligue 1 é francês, é a mesma liga, eu sou burro. E eu vou colocar aqui, então, selecionar Liga. Eu vou marcar todas as ligas secundárias pra usar nesse SBC aqui, né? Que aí vai ficar mais suave. Porque vai, eu quero usar uma carta no outro SBC e acabei gastando ela nesse, né? Então, vamos fazer esse filtro aqui. Já vamos a esse cara aqui. Eu acho que vai dar pra usar uns 3, 8, 9 por aqui, hein? 8, 9, 8, 8 por aí, ó. Vamos desse 8, 7 também. E lança esse 8, 8. Agora eu posso pegar jogadores que tem um G ele parecido, ó. Dembélé, 90. Krieg, 90 também. Joga esse aqui, 9, 2. E finaliza com esse bonete aqui, 9, 2. E com isso, só enviar jogadores e vá. Alguns jogadores tinham Clash, mas Clash 8, Clash 7. E aí, basicamente, não vale pra nada. Pegamos mais 40 pontos de destaque. E com esses 40 pontos de destaque, eu consigo completar, eu acho, que esse aqui já. E pegar mais 350 Clash rara e liberar o SBC de nível 4. E é justamente nele que vamos ir agora. Vamos fazer os SBCs mais complicados, né? Esse aqui pede um time G99 com, no mínimo, 6 ligas e exatamente 11 times. Ou seja, não podemos repetir times. Vamos lançar do over 96 até o over 105. Olha o Vinigod aí. Tchau, Vinigod. E beleza, finalizo esse SBC aqui com o DIC. Só com cartas nessa média de over aí, deu pra completar tranquilamente, mano. Tranquilamente. Eu acho que a maioria de nós aí, né? Que tá jogando vivo há bastante tempo já. Deve ter muita carta no inventário. Porque ultimamente não vale a pena você upar cartas, né? Vale a pena você trocar cartas por outras que venham já com over maior, né? Então, sei lá, mano. Bem tranquilo. Esse aqui pede 3 da La Liga e 2 da Bundesliga. Vamos começar fazendo isso. Ó, porém tem um detalhe aqui que eu reparei agora. Ele pede exatamente de 5 nações. Então é bom pegar jogadores que sejam de uma nacionalidade tranquila. O que que é uma nacionalidade tranquila, né? Quer dizer, uma nacionalidade que tenha bastante deles. Vou pôr aqui de G9 e 2 a 102. E vamos começar pegando alguém da La Liga e da Bundesliga. Bom, vou lançar alguns espanhóis aqui. Que já seria uma nacionalidade tranquila. Por mais que no Liga seja 92. Depois eu compenso com algum outro jogador. Então, José Lu. E pra finalizar, vai entrar um outro espanhol que eu vi aqui. Não, não quero usar o Odreuzolo. Acho que eu vou usar o Mário Gaspar. Na Bundesliga, eu queria colocar dois jogadores alemães, né? Mas eu não tô achando, não. Acha aí. Tem o Teodoro aqui, alemão. E tem o Dermy, que é alemão também. Aí já tá legal. Agora eu vou cancelar a Liga. E eu vou colocar por nacionalidade. Eu quero ver se tem outros espanhóis e outros alemães aqui em outras ligas. Ó, tem o Podolski 100. Vou acabar usando ele pra aumentar até o over do time. Tenho dois Marcos Alonso com o Kles. Vai um deles. E eu vou usar esse The Thomas aqui. E os outros três. Tenho que pegar um de cada liga diferente. E posso pegar jogadores com ger bem baixinho, mano. Então, pode diminuir aí o ger pra menos de 9,6, né? Porque como eu peguei algumas cartas over 100 mais, o ger pode cair até pra menos de 90, talvez. Algum jogador ou outro. Deixa eu tirar aqui os países e colocar qualquer um, três de qualquer outra nacionalidade, ó. Vamos no Noura Moraes. Vai o Monete. E finaliza aqui com o Ericsson. Ih, precisa de 9,6. O Goodwin. Ih, precisa de 9,7 mesmo. Caramba, hein? Sacaneou. Sacaneou. Cara, dá muita dó de usar as cartas Icons nesses SBCs aqui, velho. Eu vou evitar usá-los até quando eu puder. Então, eu vou colocar outra aqui. Foi um chiquinho aí. Mas, assim, eu teria já usado alguns Icons nesses SBCs aqui, galera. Porque, meu, não tem uso mais, né, mano? A não ser que a gente tava com medo desse Ronaldinho aqui, ele ter vindo como um SBC, né? Se ele tivesse vindo como SBC e, pra pegar ele, tivesse que, tipo, usar jogadores Icons, aí seria um grande arrependimento ter usado Icons como SBC. Mas não é o caso. Bom, aqui pede 3 da League One e 3 da Premier League. Com, no mínimo, 5 nações e o over tá bem tranquilo. Mano, eu tô com... Não, deixa aí, velho. Eu tava com 3 daqueles 107 lá. Eu já ia quitar um deles, mas deixa quieto. Vamos fazer um filtro aqui de 8.5, 8.9. Cara, faz tempo que eu não faço aqui no canal um vídeo de SBC, velho. Vai muito tempo mesmo. Deixa o like aí que o bagulho é doido. Bom, bora começar aqui com a League One. Nossa, o over tá muito alto. Adiminui esse over aí, pelo amor de Deus. Não precisa disso tudo. Vai até passar o over, mas tanto faz, né? O importante é colocar os 3 da League One. Vai segurar também aqui. Não vou usar os over 100. Vai 9.7. E beleza, foi 3 aqui já. Agora vamos para a Liga Premier. Ah, usa o canteio aí. Tá tirando mesmo, né? Tchau, Wijnaldum. Versão do Liverpool. Devendo do Becker. E tchau, Fernandinho. Não gosto do Fernandinho, galera. Pelas Copas, não gosto do Fernandinho. Desculpa aí, vai até tarde. O banho restante aqui é só completar, né? Com 9.5 e 9.6 da vida. Esse goleiro aqui. Esse bem goleiro eu não quero usar, não. Deixa o goleiro aí. O goleiro geralmente vale um pouco mais. Então usa aí os 9.5, 9.6. Que vai dar tudo certo. E completado. E como eu disse para vocês, galera. São SBCs bem tranquilos de fazer. É que eu tenho preguiça realmente fazer. Se não, eu teria até feito antes, né? E você falar aí. Boss, eu não tenho nenhuma das cartas que você tem aí no seu banco. Começa a jogar há pouco tempo, mano. Se você... Primeira coisa. Preciso fazer os SBCs? Não precisa. Não é necessário fazer os SBCs. Até porque... Esqueci o que eu ia falar. Até porque se você não fizer o SBC. A única coisa que vai mudar. É que você vai pegar o Ronaldinho um pouco depois. Umas duas ou três semanas depois. Agora se você quer adiantar e resgatá-lo antes. Aí faz o SBC. São SBCs bem tranquilos. Falando em icons que não vão servir para nada. Vamos pegar aqui. Ele é o Clivert mesmo. Mas voltando. Estava falando que eu até me perdi. Se vocês quiserem realmente adiantar o caminho. Aí vai lá no mercado, cara. Faz um filtro que está muito barato. Tem cartas, sei lá. Over 92, 97. Saindo por menos. De 200 mil coins. Vai lá e snipe umas cartinhas. Faz o SBC para você adiantar. E vai. Vou pegar o Pirlo aqui. Porque sim. Eu estou até com curiosidade para ver com quantos icons. Eu estou atualmente, mano. Eu usei alguns como SBC. Não dessa vez. Mas em alguma outra etapa. Estou com um icon para caramba ainda. Filtro. Vamos lá. Qualidade. Não, não é qualidade não. Programa. Ídolos. Tenho três ídolos aqui. Entre Scarnavaro, Hernandes, Pires, Gerard, Maradona, Nakata, Clivert, Gullit, Pirlo, Vidic. Rapaz. Dá para montar um time só de icons aqui. Quem sabe uma hora eu faça um vídeo sobre isso. Ligado? Por hora é isso. Valeu que eu vim até aqui. Se inscreva no canal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Um vídeo mais tranquilo para trocar uma ideia. Amanhã vai ter mais. Tentarei gravar rígula de mais algumas cartas. Postei ontem um vídeo dando um rage. Um rage pesado. Então eu fiz um desafio do boss. Vejo lá o vídeo. E por hora é isso. Falou. Valeu. E tamo junto, meus lindos.